Música Dirigir sem problemas, completar uma viagem sem incomodações, viver sem acidentes. Parece utopia, não é mesmo? Na realidade, mais de um milhão de pessoas morrem e outros 50 milhões ficam feridos em acidentes ao redor do mundo. Por esta razão, a ONU lançou em 2011 a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, com compromissos que o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul assumiram no primeiro momento. Música Ao chegarmos à metade desta década, podemos registrar algumas boas notícias. Dados do DETRAN informam que de 2010 a 2015, os registros de óbitos no trânsito gaúcho caíram de 20 para 16 mortes por 100 mil habitantes. Nas últimas décadas, a sociedade brasileira está muito mais antenada para a problemática do trânsito. Ela ouve mais nos meios de comunicação e isso faz com que ela mude um pouco o seu comportamento. Não chegamos ao ponto ainda de ver uma mudança radical como a gente gostaria, mas não há como não reconhecer que houve um avanço significativo. A meta é reduzir 50% da acidentalidade do trânsito. Nós superamos muito mais que a meta da ONU. Nós tivemos, na década da ação da segurança do trânsito, uma redução substancial na acidentalidade do Rio Grande do Sul. Foi demonstrado nos últimos cinco anos, especialmente em 2015, uma redução muito importante, a redução de menos 16% de vítimas de trânsito. Mas se esses números indicam algum avanço, outros refletem a ainda dura realidade do trânsito. Um grupo de trabalho instituído no DETRAN, com participação de outras entidades, fez um estudo sobre a participação de veículos coletivos e de carga em acidentes aqui no Estado. A Rosane Crivella é a coordenadora desse grupo e assessora técnica do DETRAN. Rosane, quais os principais dados que assustaram até vocês quando houve esse estudo? Bom, nós iniciamos um estudo em fevereiro de 2015. Procuramos identificar os modais, os tipos de veículos mais envolvidos nos acidentes fatais no Estado. E, para nossa surpresa, uma análise mais aprofundada, identificamos 32% dos óbitos no trânsito do Estado envolvendo ônibus, micro-ônibus e caminhões, ou seja, transporte de cargas e de passageiros. E essa é uma informação realmente dura, porque é um terço das mortes que envolvem esses veículos. E são veículos de maior porte. Quando se fala em ônibus, nós temos várias pessoas suscetíveis à violência no trânsito, porque são vários passageiros. Já os caminhões, em função da maior velocidade, são menos pessoas vitimadas, mas são acidentes muito violentos, que também provocam danos ambientais significativos. Então, é algo bem preocupante. Nós temos o problema de formação, de habilidade e de atitude dos motoristas. Tudo isso influi e, certamente, é um assunto que deve ser pautado sempre. Não há treinamento suficiente para isso. O ranking dos municípios gaúchos com o maior número de vítimas fatais indica uma relação próxima entre volume de tráfego em rodovias e a gravidade dos acidentes. Porto Alegre, em função da malha viária, uma maior frota, realmente, sem dúvida, seria a capital. Em segundo lugar, o município de Pelotas. A maior parte dos acidentes que ocorrem em Pelotas se dão nas rodovias. E nós temos ali, naquela região de Pelotas, Rio Grande, está em sexto lugar, nós temos uma grande concentração de deslocamento para as empresas de transporte. Muitos ciclistas se vitimam naquela região, porque eles se deslocam, os trabalhadores se deslocam com o uso de bicicleta. Motocicleta também, muita motocicleta, muita, mais da metade das mortes naquela região são de motocicletas, de motociclistas, diferente da média do Estado. Via mão em função da RS-40. A travessia, o comércio, as escolas, as pessoas precisam se deslocar de um lado a outro, porque a RS-40, ela corta via mão, ela corta ao meio via mão. Os vulneráveis são 50% das mortes no Rio Grande do Sul. E os motociclistas, eles são um quarto, são 25% basicamente, os motociclistas. E 20% são de pedestres, as mortes que nós temos no Rio Grande do Sul. E o pedestre, embora tenha uma infração de trânsito para ele, que a gente não consegue efetivar, não consegue punir, eu sempre digo que o pedestre tem que saber que ele vai pagar, porque ele é mais frágil dentro dessa cadeia, né? O artigo 29 diz bem isso, que os maiores são responsáveis pelas seguranças menores e todos pela incolumidade dos pedestres. Mas às vezes o pessoal lê o código de cabeça para baixo, diz, ó, se eu estou de moto, eu passo por cima do pedestre, eu pego o ciclista. Cada um quer ser um pouquinho mais forte que o outro. Nós não conseguimos enquadrar direitinho este papel do pedestre na sua plenitude. E por isso temos tantas dificuldades de entender. Então, nem ele próprio sabe quais são os seus direitos. O que ele sabe é que, na hora que tiver alguém maior à frente, ele vai ter que dar um jeito de escapar. Não é assim, não deveria ser assim. A tecnologia pode ser uma aliada para se alcançar a paz no trânsito. Mas tudo depende dos motoristas mudarem hábitos e fazerem, dos avanços tecnológicos, seus aliados. E não precisa ser nada sofisticado ou realmente novo. Acender os faróis nas estradas durante o dia, exigência que entrou em vigor dia 8 de julho, pode salvar, sim, muitas vidas. Efetivamente, você enxerga com mais tempo. Você tem alguém ultrapassando em faixa, em local proibido. Se alguém vai te forçar uma ultrapassagem, você vê com maior amplitude. A pessoa vai ficar mais atenta em relação a isso. Ele dá mais visibilidade a cada um dos atores que compartilham uma rodovia de 3 metros e meio de largura. O mais importante mesmo é que todos usem o farol, os baixa, o DRL também, sejam vistos que isso já foi adotado, essas medidas já foram adotadas há mais de 30 anos nos países primeiro mundo. A regra do farol é mais uma mudança feita no Código Brasileiro de Trânsito para tentar aumentar a segurança nas ruas e estradas. Ainda este ano, outras modificações das leis de trânsito do país devem ocorrer. Os municípios passam a ter esta possibilidade de fiscalizar o trânsito lá dentro das vias de estabelecimentos privados de uso coletivo, o shopping center, o submercado, quando as pessoas utilizarem o estacionamento destinado a idosos e a deficientes. A suspensão do direito de dirigir, por exemplo, que é muito importante, que hoje quando ela acontece de duas formas, ou por pontos, ou quando a pessoa comete uma das 20 infrações que geram por si só a suspensão do direito de dirigir, como o caso da embriaguez, como excesso de velocidade além de 50%, como o racha, o pega. Então hoje a infração quando acontece por pontos, a soma de 20 pontos no período de 12 meses, hoje o tempo mínimo é de um mês até 12. A partir de 1º de novembro o tempo mínimo será de 6 meses até 12 meses. O endurecimento das punições também se traduz no valor das multas. Depois de 14 anos, a tabela terá reajuste de, em média, 55%. Os valores que nós temos hoje, eles foram dados em 2002. E a partir de agora nós teremos a possibilidade de termos um aumento anual com base na variação do IPCA do ano anterior. Então anualmente haverá um aumento das multas, então anualmente as pessoas provavelmente terão uma conscientização. Mas o melhor mesmo é a partir da educação. Lamentavelmente o ponto sensível do infrator é o bolso. Então precisa intensificar na fiscalização, porque todo acidente de trânsito é precedido de uma infração de trânsito. Então coibindo a infração, nós não teremos acidentes de trânsito. Apesar de tantos esforços, as causas dos acidentes não mudam. A infrudência continua sendo o fator principal, o excesso de velocidade. A cultura de velocidade que nós temos no Brasil ainda é muito grande. A engenharia tem um fator que acaba nos atrapalhando, rodovias simples, não duplicadas. E nós temos aí o álcool. Velocidade, ultrapassagem indevida. Mas isso passa por um momento anterior, que é o comportamento do condutor. Se o condutor mudar o comportamento, essas causas diminuem. Às vezes a gente critica que a rodovia é cheia de buraco, por exemplo. Mas eu não quero mudar a minha conduta. Eu quero continuar andando a 100 km por hora, 80 km por hora, numa rodovia onde os buracos não permitem que isso aconteça. O que vai acontecer? Você vai estragar o seu veículo, você vai ter um risco maior de acidentes. Então é isso, é a mudança de comportamento em função de onde você está e no momento em que você está. E obedecer a sinalização de trânsito sempre. Ou seja, a chave para se alcançar a utopia de estradas e ruas sem acidentes é a mudança de comportamento dos motoristas e o investimento público em educação. Nós não temos uma regulamentação da educação para o trânsito consumada no país. De formas que hoje em dia, infelizmente no Brasil afora, o que nós vemos é cada estado, cada detran, cada escola, eventualmente, escolher uma forma ou eventualmente ignorar simplesmente a educação para o trânsito. As pessoas têm que usar o cinto de segurança porque elas têm que entender que a segurança é o mais importante. Ela não vai exceder velocidade porque ela pode se envolver no acidente. Não precisa a Polícia Rodoviária Federal ou qualquer outra instituição de segurança no trânsito estar lá para autuar, para fiscalizar, para que eu mude a conduta. Eu tenho que me conscientizar de que eu preciso ir e vir com segurança. O importante é aquela pecinha entre o banco e a direção, aquela pecinha que foi sentada na bicicleta. Essa pecinha tem que ter uma consciência e os órgãos de trânsito têm que fazer o seu papel também com manutenção, com fiscalização, com tudo que ele diz respeito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti